O que é de hoje é, você é a favor do horário de verão? Claro, não, não me acostumo a dormir cedo, ou tanto faz contando que tenha café. Eu achei esse café de novo, cara. Eu achei essa muito ótima. Eu acho que essa vai ganhar. É, tá empatado no momento, tá ali, tá empatado, tá ali. Claro, e tanto faz, tá ali na briga, tá forte a briga, a disputa. Então o horário de verão pode ser que volte. Depois que foi, no último governo ele foi desaparecer. Foi exonerado do cargo. Foi exonerado, a pasta foi eliminada. Agora volta a discussão, porque nós estamos vivendo uma crise hídrica. Então estamos acionando agora as termos elétricas, por isso que agora a energia vai entrar, vai ficar mais cara. E aí eles estão avaliando mudar o horário para o horário de verão, porque aí tem uma eficiência energética diferente e tal. Vocês gostam do horário de verão ou não gostam do horário de verão? Eu gosto do horário de verão, Rodrigo. Eu acho bem interessante, principalmente também por essa questão energética. Do ponto de vista econômico, né? É, pelo ponto de vista econômico. Acaba anoitecendo ali mais tarde. Então a gente tem a possibilidade também de aproveitar mais o dia, né? O dia que eu digo com sol. Então eu acho que isso é bacana para a turma que está saindo ali do trabalho, quer fazer ali um esportezinho ainda de dia, curtir um pouquinho. É mais gostoso. Eu prefiro, eu acho mais interessante e a gente se sente mais confortável do que chegar em casa e já está de noite, você já tem que entrar ali no quarto, ligar todas as luzes, botar ali o arzão condicionado torando, já deitar, dormir, descansar. Não, eu prefiro que escureça mais tarde. Um a zero. Eu acho que quando foi colocado que tiraram, eles tinham comprovado que não existia muita diferença, né? Um a um. É, eu acho que só porque voltou o outro governo, então estava querendo tirar o que o outro, quer dizer, colocar o que o outro tinha tirado. Eu acho que a minha opinião é essa, é. Tem nada de questão de economia, de... Agora essa é a sua opinião, Lucas, eu acho que é para quem não acorda cedo, porque quem acorda cedo, com horário de verão, você acorda mais de madrugada ainda. É, porque a pessoa que acorda às cinco, levanta às quatro da manhã, entendeu? Para pegar o ônibus, para não sei o quê. Então aí é bem de noite. Agora, para quem gosta de curtir a noite, para ir dormir mais tarde, aí o horário de verão é melhor. Mas eu acho que para o povo brasileiro mesmo, o horário de verão, para mim, não rola não. Juliana, e aí? Ah, Rodrigo, eu particularmente gosto, porém, concordo com a Má, sobre a comprovação dos ganhos. Porque, ao que parece, né, eu escutei umas reportagens hoje também falando, que o antigo governo tinha comprovado que não tinha uma relevância financeira grande. Então, eu acho mesmo. Eu concordo com a Má, porém, a gente se acostuma fácil também, né? O ser humano está condicionado a se acostumar. Eu acho que, assim, nos primeiros dias, realmente, é muito puxado. Independente se você já acorda na madrugada ou não. Eu acho que até o nosso corpo se acostumar, eu acho que é puxado, sim. Eu faço aniversário no final de fevereiro. Eu já passei uns três ou quatro anos, né, diferentes, com uma hora a mais no meu aniversário, que normalmente era quando retornava ao horário normal. Então, assim, eu acho bom, acho que a gente se acostuma, mas eu não concordo. E aí, ô, querida, eu estou o quê? Eu não estou entendendo. Até agora eu não entendi o voto dela. Parece um voto do STF, que é meia hora de voto e a gente não entende. Ela está comendo a ser julgada, é um voto dela. Ela está comendo a ser julgada, é um voto da Dilma. Esse ministro é contra, ele é a favor? Tanto faz, ela se abesteva. Sim, não, tanto faz. Segundo a Dilma, no horário de verão, você vê um cachorro. Isso, e atrás dele, é quando assim, a meta. Não, mas essa questão de você falar... Não, 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 é o contrário. Atrás de toda criança tem um cachorro. Cachorro. Ih, Joaquim. Então é não, né? É, eu acho que não, acho que não precisava voltar não. Porque eu acho que não, assim, pelo que eles querem colocar, eu acho que não é fato. Isso. Então se não cumpre o propósito, vamos seguir como está, até porque eu também acordo às cinco e acordaria às quatro. Bom, eu acordo às seis, então vou acordar às cinco. Quando eu era criança, eu amava o horário de verão, porque era tempo mais que eu podia ficar na rua, entendeu? Tá claro, né? Porque tava claro ainda, eu adorava amar, falava, nossa, horário de verão, que felicidade, minha mãe, odeio, tenho que acordar mais cedo. Hoje que eu acordo cedo pra levar aquele ser à escola... E ele também vai acordar mais cedo. E ele também vai acordar mais cedo, então eu acho que não deveria ter também. Mas eu não sei se realmente economiza energia ou não, né? Porque não tem que usar mais energia à noite, acender a luz? Eu também penso exatamente isso. Tem um pouco disso, não tem? Eu não sei, agora eu tô um pouco em cima do muro. O Rodrigo tá me olhando com uma cara de trânsito. E a questão dele, olha, ele... Só observar. Parece que ele tá me julgando quando... Sustente a sua opinião sem olhar pro Rodrigo. Bom, eu não sei agora em qual vou votar. Nossa, parece o voto do STF, que fala pra cá e fala pra lá, e a gente não entende o que ele votou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou com a maioria. É nós aqui. Rodrigo, qual que é o seu voto? O relator é o Rodrigo, né? Se vota com o relator... Eu só diria, você é a favor? Então eu vou só a favor também. Nesse sentido. Ai, como sou bobagem. É assim, ó, demora... É assim, ó, é que eu não demoro pra me acostumar a dormir mais cedo. Com relação a isso, eu não tenho problema também. Porque tem gente que demora muito tempo. Normalmente as pessoas vão levar de três a sete dias. Eu acho que... Eu não sei quanto tempo dura o horário de verão. Acho que é um mês, dois meses. Não, é de um mês. Três ou quatro meses. É até depois do carnaval. Ótimo, já que dura bastante, você vai perder pouco tempo ali pra se acostumar e depois bola pra frente. Não, sempre dure a questão de adaptação, indiferem. Não, lógico que indiferem. Se fosse vinte dias, aí você demora sete dias pra se acostumar, a hora que você se acostumou já muda de volta. É sete pra acostumar e sete pra desacostumar. É, não, mas aí você fica pouco tempo de surdo. Agora eu falo, gera um estresse essa adaptação, gera ansiedade, gera um monte de... Não, não, mas aí é assim... Fome, engorda. O pessoal perde a hora. O pessoal perde a hora. É porque assim, ó, eu me acostumo fácil. Tô falando por mim. Eu me acostumo fácil. Aí, o que que acontece? O dia acaba mais cedo e ainda tem sol e eu tenho piscina em casa. Então, pessoal, olha o seguinte, ele abriu a brecha. Então a gente vai virou a favor, desde que... A gente tem a parte livre. Você vê como a opinião é segundo aritizado, né? Eu tô pensando aqui na categoria que pega o ônibus de manhã. Achei bonito, mas ele nunca entrou num ônibus se não põe no ônibus. Mas eu penso no povo! Eu sou o povo! Eu morava em São Paulo e a gente só andava de ônibus lá, porque aí não tinha dinheiro lá, não faz nada. Aí uma amiga nossa muito rica aqui da cidade foi pra lá ficar em casa numa kitnet de 30 metros e aí dividimos lá tudo e ela foi sair com a gente, né? Foi andar de ônibus pela primeira vez. Em São Paulo. O ônibus andou duas quadras e quebrou. E todo mundo tranquilo, né? Então o Darda só seca o ônibus, não aguentou o glamour dela. Se a País for andar de ônibus... Peso da personalidade. Quebra o ônibus e o ônibus consegue, né? Fala aí, ônibus. Querido, eu vou pra São Paulo e eu ando até de metrô. Lá em São Paulo tem aquele ônibus elétrico, que tem aquele chifre que fica enganchado no fio. Uma viagem normal que você faz de mais ou menos uma hora, aquele chifre desenrosca umas quatro vezes. Aí vai lá o cobrador, puxa o cabo, encosta. Sobe lá. Sobe de volta. Aí ando mais quatro quadras, desenrosca. Aí vai lá o... É um rolê da rosa. Esse é terrível. Esse é triste. Esse é triste. Não, esse aí não deveria ter. Mas, ó, eu acho assim, ó, como eu me acostumo cedo, e aí você consegue aproveitar mais o dia. Tem um estudo que diz que aumenta o comércio também. Porque o happy hour tá dia. E isso faz com que as pessoas queiram ficar mais tempo. Então o querido vai ganhar mais gorjeta ali. Aí, querido. Mas não para o comércio em si. Para o restaurante, não para o comércio em si. Mas o comércio também é interno disso, né? As pessoas saem... Segurança, né? As pessoas saem do trabalho, tá dia ainda. Elas vão... E aí pensando no comércio que fica aberto até as 10 no final do ano, é mais dia que o povo pode aproveitar para ir às cumpras. É, mas demora mais para ver as luzinhas de Natal. Mas é isso, então. Tá aprovado, horário de verão. Três votos a dois. E puxa saco. Começa. Eu não. E na semana que vem? Eu sou do ponto. É, muito bem. Eu sou do ponto. A Lara também trouxe outra questão de segurança. Porque, por outro lado, é mais seguro voltar para casa quando ainda está claro. Mas como ela é Lara Reame e eu votei contra, ela volta comigo. E é mais. Fala para ela que o Mariah é segura. Ela está morando... Está tudo bem, volta em São Paulo. Está tudo certo. Ela está em São Paulo. É, então. A Maísa deixou de ser povo em questão de ser mundo. Rápido. Fica contigo. Vou para um carro, contrato em segurança. Eu tenho horror, Apaube. Você não tem segurança? Sua irmã não tem segurança? Não tem problema, o negócio do Arouche. É. É engraçado porque na época que foi ao ar a série, né, o Arouche ainda era um lugar legal hoje em dia, meu parceiro. Nossa, essa última vez eu passei lá no Arouche. Querido, eu morei um mês no Arouche. O lugar mais estranho do mundo. Eu passei no Mariah era o mais normal. Eu já vi as coisas mais absurdas que foi lá. É lá. Qualquer coisa louca você vai ver lá. Gente, o mais legal é vida louca mesmo. Muito bem, gente. Vamos virar esse assunto. Eu acho que nós chegamos num consenso aqui. De que horário de verão tem que ser aplicado. Desde que com café, né? É, desde que com café. Ainda bem que o Rodrigo não é candidato a prefeito, nem governador. Sou candidato a ditador. Aqui, né? E já ganhou, né? E já ganhou, né? E já tá aprovado também. E ninguém tira, né? Porque... Semana que vem você teve o cargo um pouquinho pra mais. Depois a gente vê o que faz. Muito bem. Olha só. Ó.